E voltamos com mais Cosmic Star Heroine. Galera, é o seguinte, eu acho que é o final do jogo agora. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer. Faltou uma side mission. E eu não sei se existe, que é a side mission do advogado, do Orson. Vamos falar com ele pra ver se existe essa quest. Provavelmente não existe. Crew Deck ou é Lower Deck? Agora eu tô indo, é Crew Deck. Vamos lá. Vamos falar com ele aqui. Ele não tem, ele não tem side mission. Olha só. Tá, vambora. Fazer a missão final. Nem o Clark, nem o Orson tem missão final. Isso é triste. Eles poderiam ter uma missãozinha pra gente fazer, né? Vamos lá. Ahn... Enemy Ship. É isso aí. Hora de fazer história. Ahn... Eco, o que tu tá fazendo aqui? Depois que o diretor ficou louco, a API não sabia o que fazer. Mas sabemos que aquela nave é somar as notícias. Você tá planejando invadir, não é? Bom... A gente pode... A gente pode cobrir você com fogo. E te levar pra segurança. E fazer você entrar em segurança. Ô, louco. Obrigada. Vambora. Cinemática. Vou tomar uma água aqui. Vou tomar uma água aqui. Nossas armas não estão fazendo nada. Ou não. Tá carregando um ataque grande. Sai do caminho, todo mundo. Ela derrotou todo mundo. Encerrou o muu, galera. A torre do Pisaib. Vai destruir a torre. Está atacando a colmeia. Eu não sei quanto tempo você é capaz de segurá-la. Agora é a nossa chance de entrar. Vamos. Vamos. Estamos aqui. Agora vamos salvar a galáxia. Maluco. Muito foda. Eu trouxe o grupo da porradaria. Vamos lá. Excalibor. Excalibor. Uma arma lendária pra Alyssa. É, mas eu não começo com o meu... Eu não começo com meus pontos no máximo, né? De style. Eu não vou poder fazer aquele combo foda agora. Platinum Fist. É uma arma pro sul. Vamos trocar o awesome pelo sul. E vamos ver se esse Platinum Fist é bom. Olha. Hum. Hum. É boa. Vamos lá. Vai ser o grupo da porradaria. Bora, robozada. Hum. Nossa, tudo fraco, cara. A gente acabou de fazer uma dungeon. Da Lauren. E os inimigos eram completamente ignorantes. Todos aqui são fracos. Tudo fraco contra água e raio. Vamos lá. Hum. Faz a musiquinha. Deixa eu ver. Below the belt é uma boa habilidade, né? Vamos lá. Não ativou nenhum debuff. Droga. Hum. Gelo em área. Deu um daninho bom. Cacofonia não vai dar dano. Acho que eu vou precisar... Deixa eu ver. Deixa eu ver a vida dos caras. Como é que tá? Primeiro eu vou ter que me buffar aqui. Depois de enfrentar tanta desgraça, esses inimigos aqui não são nem um pouco fortes. Eu acabei usando a skill errada, mas não tem problema não. Hum. Vamos lá. Tata Storm vai matar tudo. Quase tudo. Mata aqui. Cacofonia. Eu vou tirar o... Como é que é o nome? Acho que eu vou tirar o Z. E vou colocar o... Como é que é o nome? Do maluquinho lá? O Dave. Vamos lá. Vou colocar mais dano contra a robô aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Eita, mano. Esses bichos são orgânicos, não são? Esse bicho é o que, doido? Dragão de cristal? Não toma desarme. Não toma nenhum dano. Vou me buffar aqui. Vou me buffar aqui. Vou me buffar aqui. Eu simplesmente não apanho. Estuna esse daqui. Ajusta a gravatinha. Será que eu consigo dar um... Um breach nesse aqui? Pronto. Vulnerável. Aí sim. Hipercharge. Pera aí. Aumenta o dano do Hyper do cara ali. A Venjmi seria um ataque meio louco. Ground Slam também. Qual que seria o mais legal aqui? Ele é fraco contra a terra. Vamos lá. 24k. Morreu. Fracote. Será que eu consigo dar charme? Não dá. Não é robô. Vamos lá. Deixa eu ver. Cacofonia. Será que eu consigo dar um below the belt nele? Droga. Não tá dando debuff, cara. Data Storm. Pronto. Morreu. O Data Storm dá tanto dano que não precisa combar perfeitamente. Se a gente arrancar 41k de dano do bicho, já tá bom. O que é isso? Ancient Spirit? Um espírito antigo de uma civilização que já morreu. Ok. Ele vai... Eu vou ter que matar ele de novo. Vulnerável. Funcionou. Vamos lá. Música. Vamos usar um... Um buff. Será que dá pra snipar o bicho? Vamos lá. O combo das trevas. Crystal Host é um acessório pro Orson. Legal. Mas eu não vou estar usando o Orson agora, né? Música. Superior Cape. É uma capa que aumenta o dano que eu usei. Dá pra inimigo vulnerável. Ok. Máquinas pra todos os cantos. Vocês vão tomar a data storm. Querendo ou não. Música. 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 Ai, cara. Quanta ignorância. Eu farmei, galera. Eu mereço. Não venham dizer que eu tô cheatando. Que eu tô roubando aqui, não. Que eu... Eu farmei. Eu mereço fazer tudo isso aqui. Eternity Shield. Música. Vou colocar isso aqui no... No nosso amiguinho aqui. Música. Música. Tem caminho pros dois lados. Mas pra qual lado é o certo, hein? Vamos entrar cá. Música. Música. Será que eu consigo dar um... Não, não deu vulnerável, não. Vamos lá. Aura da heroína. Aumenta o dano do Hyper Mode dela. Música. 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 Toma a Coca-Cola do Buff. Música. Cheat Code. Triângulo. Triângulo do quadrado. Bola X. L1. L1. Baixa em cima. E toma. Mata tudo de uma vez. Música. 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 Quanta ignorância. Vamos matar o de trás aqui. Mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Ahn. Música. 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 Ah, são muito fraquinhos, cara. O mesmo combo escroto. Cheat Code. Toma! Eu não tenho pena, mas não. Eu não cheguei até aqui pra... Pra ter pena dos inimigos e não usar... As habilidades mais fortes, não. Beleza. Chefão? Isso é chefão? Mecha Dragon? Come heróis do café da manhã. Haha, gostei da descrição. Vai morrer. Nossa, você vai morrer tão rápido, Mecha Dragon. Peço desculpas aí se eu te matar muito fácil. Matou! Caramba! Matou o Dave! Filho de uma égua! Ainda bem que eu executei ele com o especial. Que ele deu hit kill no Dave, cara. Maluco! Que bicho ignorante. Música. Agora eu fiquei com medo. Música. Não, bufei o cara errado Que merda Eu devia ter bufado ali Se eu bufei o Dave Mas ela vai matar mesmo assim Mesmo fazendo cagada Ela dá 20k a menos Os inimigos tem 40 É o suficiente O que? Vários clones dela, cara Vamos vir aqui pra baixo Ver o que que tem Ah, não dá não Pera aí Ela não dá não Por que que tem um clone Tem vários clones dela ali, hein? O inimigo tá apelando pra clonar ela O inimigo tá apelando pra clonar ela Agora vai, maluco Sapo Toma Eu vou limpando pra gente ganhar um XPzinho Olha quantas alissas Isso é chefão, não é? Looks familiar Parece familiar Vamos lá Eu não preciso usar Nada contra elas aqui Será que eu posso dar Posso hackear uma? Deu charme Ha Ela agora tá do lado do Do nosso grupo Vamos lá Bufa aqui Chega, né? São muitas Batendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu vou explodir todas elas Com um ataque só Como sempre Pela nossa ignorância Morreram todas As cópias de Alyssa Opa É uma arma pra arete Uma arma pra arete? Mas a arete não tá no grupo A gente vai recuperar a arete Você encontra um bilhete Em um baú De alguém chamado Molly Me desculpe Eu peguei o tesouro Ele era muito útil Mas aqui tá uma dica Que pode ajudar Quando você tiver no modo desesperado Seu estilo pode Mudar Você pode tomar vantagem disso Com Habilidade de união De técnica Como assim, doido? Roubou A mulher roubou o bilhete Ainda tem uma dica pra Que porra é essa? Quem fez isso? Quem foi a criminosa? Vamos lá Salva Tá vindo chefão aí Arete A arete tá presa A arete tá presa Meus amigos Meus amigos Vocês vieram me ver O que aconteceu com você? Eu tenho um novo corpo Você gosta? Eu poderia conseguir um pra você Eu vejo que você ainda tem esses Escudinhos mentais ativados Acho que vocês estão aqui Para interferir como de costume Muito bem Hora de mostrar pra você A falta de esperança No seu curso Maluco Tô com medo da arete 85k Vou matar ela Desculpa arete Peço desculpas arete Eu espero que você não congele ninguém arete Porque você vai morrer com um ataque só Adeus Não precisava ter sido assim A arete Ai cara Hit kill Se estiver ouvindo isso Significa que eu estou morta Eu peço desculpa Por qualquer dor e sofrimento Que minhas ações causaram a você O puxão da lumina é forte Mas os meus momentos de livre-arbítrio Eu fiz um vírus no meu drone Quando eles se juntaram à eternidade Ele vai enfraquecer o foco da eternidade O foco dela Eu espero que isso dê a vocês uma chance De destruí-lo de uma vez por todas Sucedam aonde eu fracassei Derrotem a eternidade E eu vou sentir que minha morte não foi em vão Arete Não se preocupe Vamos terminar Vamos acabar com a eternidade de uma vez por todas Caralho Matamos a arete Num turno só Tadinha Que lugar é esse Eu vou ter que dar hit kill aqui também Salve 에 Tolo humano, você luta e luta e nada vira nada. Por que não se junta a mim? Assim como aquela que vocês chamavam de arete. Você vai descobrir a paz que você nunca sonhou. Nós nunca nos juntaríamos a você. Você vai descobrir que a humanidade não é tão fácil de controlar. Assim eles dizem e ainda eles estão errados. Bom, se você não se juntar a mim, eu suponho que é melhor matar você. Ah, que entediante. Eita doido. Vamos lá. 85k, vai morrer. Ai cara, o combo eterno. Vamos lá. Vai tomar hit kill, meu amigo. Peço desculpas aí. Você vai descobrir que a humanidade não é tão facilmente derrotada. E nem controlada. Morreu. Eita. Ó, vocês que ficam dando dicas aí nos vídeos. Faz isso, faz aquilo. Eu nunca faço as coisas que vocês pedem, às vezes. Em alguns jogos, pra não ficar fácil assim. Você vê? Sua luta em vão. Agora morra. Beleza, eternidade. Vamos lá. Ela tem braços. Vou mirar na cara dela. Vulnerável, pegou na cara dela. Vamos lá. O mesmo combo. O mesmo combo. adeus, eternidade. Foi bom conhecer o boss final. Adeus, eternidade. Adeus. Ah, mano. Que coisa mais babaca da nossa parte, hein? Coloca o vírus ali dentro. O quê? Como pode ser? Por que você não morre como os outros? Ninguém chegou tão longe assim. Isso acaba agora. Prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder da humanidade. Não acabou ainda, não. Meu, eles têm muito HP. Vamos mirar no meio, que é onde deveria ser... O final, né? O... O... A matriz dela, a principal, né? Ainda bem que a gente está com a defesa alta, né? A gente não morre para esses ataques aí que eles estão dando. Vamos lá. Vamos lá. Shit cold. Agora a gente vai ter uma luta decente, né? Eu acho. 84K. Rebirth song. Ahn, vamos lá. Ajustar a gravata. Próximo turno eu vou dar um porradão aqui. Ahn, vamos lá. Ahn, esses robôs aqui têm um milhão de vidas. Eles não morrem, não, pelo que eu estou vendo. Droga. Deu pouquíssimo dano no ataque que eu fiz. Ahn... Deixa eu ver. Deixe-me ver. Pufa o dano da party com o Dave. Cacofonia! Não tem como matar esses robôs que estão do lado dele, né? Hit kill. Avenge-me! Morreu. Zeramos o jogo, galera. Eu acho. É isso, doido. Caramba, pegamos dois níveis. Complete o game. Ganhei um achievement. Você acha que venceu, mas eu devo retornar. Eu sempre retorno. Nós vencemos. Não dá pra celebrar agora. Rápido, precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Corre! Você se sente vitorioso enquanto foge? Ah lá, mano! E ainda assim, o que você realmente ganhou? Isso me lembra o final do Mass Effect 2, né? É uma referência, talvez? Suas vidas insignificantes são medidas em anos. Enquanto eu, eu sou eterno. Então, em quanto você pode ter vencido por um momento? Então, em quanto você pode ter vencido por eu tantos valores? A CIDADE NO BRASIL Ah lá, os Cimerexians, todos felizinhos. Mas ainda tinha uma ameaça, não tinha? Aquela ameaça sobrenatural que vinha de outra dimensão. Cadê ela? Ó as pessoas, doida. A Crise de Romu é tudo culpa do... Diretor Steel traiu a galáxia, derrotado por Alyssa, que antes parecia estar morta. Paradeiro dela atual é desconhecido. Ela virou a grande heroína, Alyssa. A Cosmic Star Heroine. Legal pra cacete, mano. Gostei demais desse jogo, galera. Ah lá, a Chun. Ela virou uma... Uma mestra em Gunmancery. A Lauren tocando. Ah não, é o Clark? Muito bom, cara. Ah, o Dave voltou pro arcade. Ah, o Dave comprou o arcade pra ele. Ah lá, primeiro lugar, o Dave... Primeiro, segundo e quinto. Ah, o nosso policial, o Finn. Agora a Lauren. Muito foda, velho. O advogado, Orson. Caso fechado. Caso concluído, né? É uma pena não ter uma side mission pra ele, né? Ele é um personagem muito legal. Ó! Olha! Quem é essa mulher aí? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ó, o Psybe tá reconstruindo a cidade do povo dele. O Sul é o novo diretor da API. Aí sim, mano. Ó, botar o oclinho. Eu não sabia que o Sul tinha olhos azuis. O Zorvio, alienígena. Meteu a garra nos malucos, olha. Olha! Eu sei que você disse que acabou, mas estamos recebendo leituras estranhas da sua área. Se importa em checar, agora é a Alyssa. Ela voltou agora. Aê, galera! Jogo bom. Cosmic Star Heroine. Acabou que nem uns filmes dos anos 80. Onde o fodão botava a boina e ia pra ação. Cara, eu gostei de jogar esse jogo. Por que eu não joguei esse jogo antes? Eu fico me perguntando. Desenvolvido por The Boy Games. The Boy, eu não conheço. Eu vou deixar o crédito rolar, galera. É isso, mano. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. No mesmo horário. Nessa mesma... Mesenga. Nesse mesmo Mesenga canal. Na sua Mesenga TV. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto